A exposição Postais de Poços, com fotos de Vitor e Mese, acontece em homenagem aos 150 anos de Poços de Caldas. O José é de Maringá e até fez um registro de uma das fotos aéreas que mostra a cidade entre as nuvens. Faz dois dias que eu estou na cidade, eu estava observando aqui as fotos, até tirei uma que eu achei mais bonita aqui. Eu pretendo ficar mais dias para conhecer direitinho, espero que a chuva passe para a gente conhecer bem a cidade e voltar outras vezes. Estou gostando muito da cidade, uma cidade bem aconchegante, bem gostosa, diferente de todas que eu já conheço, que tem bastante montanha. Eu estou gostando bastante. A exposição apresenta o olhar do fotógrafo para diferentes pontos de Poços de Caldas. As fotos traduzem a riqueza e os atrativos turísticos da cidade. O fotógrafo Vitor e Mese, ele tem um olhar bem cuidadoso para a cidade, pelos atrativos turísticos, naturais, as belezas arquitetônicas. E aí é uma homenagem aos 150 anos de Poços de Caldas. Então, essa exposição, ela faz parte da programação oficial da cidade, é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e fica aqui no Balneário, Dr. Mário Mourão, na Praça Dom Pedro II. A Juliana fugiu da correria de São Paulo e durante sua passagem pelo Balneário, aproveitou para conferir a exposição. Eu achei bem legal, porque é um ponto de vista diferente, é um ponto de vista que já estreia a cidade para a gente, dá uma ideia de lugares bonitos para a gente visitar. E o fotógrafo pega uns pontos de vistas legais que a gente, nem sempre a gente vai ter como ter esse acesso. E aqui a gente já pode também vislumbrar essas fotos, né? Bem legal, eu gostei. A exposição segue até o dia 31 de janeiro, tem produção de Carvalho Agência Cultural e conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura de Poços de Caldas.